Acho que como todas as famílias, elas desenvolvem um plano para os seus filhos. Então assim, eles sempre pensaram em carreiras para a gente, carreiras profissionais acadêmicas. O Renato sempre pensaram ele como um advogado, mas a luta veio sempre muito natural para o Renato. Ele tem essa garra toda, foi o motivo de a gente ter colocado bem bebezinho no judô. Mas não esperava que fosse profissional, porque quando ele saiu do judô, que foi para o jiu-jitsu, com 12 anos, eu não gostei. Quando ele falou em boxe, gostei menos ainda. Quando ele falou, você é profissional, eu tive que buscar, sabe? Mas é o que ele quer? Aí a gente aposou. Acho que ele tem que fazer o que ele ama mesmo, né? Acho que a gente é feliz fazendo o que a gente gosta. Então, dou todo o apoio. É o tempo, né? Muito corrido. Realmente tem muito sacrifício essa coisa de dormir cedo, de ter que descansar bem, se alimentar bem, de ter compromisso com o treino, de competição, ter que viajar. Ah, eu entendo que eu já passei por isso, né? Aí dá para a gente se virar aí. A gente se conhece desde pequena já, né? A gente se conheceu na escola. Desde oitava série. O Renato um dia ele virou e falou assim, eu estou pensando em uma menina muito diferente e tal, e ela também é esportista. Aí um dia eu passei e vi eles deitados assim na cama vendo TV. O dia inteiro esporte TV, o dia inteiro esporte TV, aluno de MMA, me disse, meu Deus, essa garota deve estar gostando muito bem, livrando a cara o dia inteiro nessas lutas. Eu lembro que eu estou bem nervoso assim, mas eu falava, pô, e agora? Se eu não aparecer lá, eu não volto mais na academia. Vou ter que ir. Aí beleza, era um campeonato aqui em Brasília mesmo, aqui no campeonato semi-profissional, porque os rounds tudo era profissional, só não tinha o dinheiro, né? Não tinha proteção nenhuma. Cheguei lá, que mó bagunça, não vi com quem que ia lutar. Eu pesei, o cara não pesou e tal. Outro dia, quando eu fui competir, todo mundo aquecendo no mesmo vestiário. E aí eu não sabia com quem que ia lutar. Aí eu ficava olhando assim, pô, será aquele cara ali e tal? Aí daqui a pouco o cara subia pra lutar. Aí não era eu, aí eu ficava naquela expectativa. E nisso eu comecei a puxar o aquecimento. Só que eu tava tão nervoso que não era um aquecimento normal. Eu tava lutando mesmo no vestiário já, entendeu? Batendo com toda a força. Aí o cara que ia lutar comigo falou que machucou a mão, né? Viu aquecendo lá, falou que machucou a mão, né? Aí foi engraçado que os caras falavam assim, ó, vai com calma, bate devagar, porque o cara tá ficando com medo. Aí que eu batia mais forte ainda. Aí que eu batia mais forte ainda no aparador, treinando, tava fazendo uma luta. Aí chegou na hora da minha luta, os caras falaram, ó, o cara falou que machucou, não vai poder mais lutar, vamos tentar achar um cara na plateia. Aí eu, não, não, mas o combinado não era esse, não. Aí eles tentaram achar um cara na plateia também, só que ninguém aceitou na hora. Aí acabou que não teve essa luta, né? E aí eu fui meio campeão pro W.O. E aí isso foi engraçado, porque toda vez que eu ia lutar mesmo de verdade, até eu entrar no ringue, eu pensava assim, eu não vou lutar, não vai dar certo isso aqui, não vai acontecer. Aí quando eu vi, eu já tava lutando, já tinha ganhado. Eu lutei com um cara que já tinha umas seis, sete lutas já. Ele já tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu na faixa marrom. É o Alexandre Capitão, né? É um cara muito duro aqui do Brasil, lá de Manaus. E aí eu já vi que o cara já tinha muita bagagem e tal, mas mesmo assim eu decidi encarar essa luta, né? E aí consegui finalizar. E a segunda luta, eu também fiz um combate muito bom, que eu só tinha uma vitória. E eu também, mesma coisa, nem sabia com quem que ia lutar, né? Aí chegou no dia da luta. Na época tava até o Yuri Marajó, que hoje em dia tá no UFC, ele tava lutando no Jungle nessa época. E aí ele perguntou, pô, tu vai lutar com quem aí? A gente nunca viu você lutando e tal. Aí eu falei com o João Paulo, aí ele, pô, João Paulo, caramba, já lutei com esse cara, ele tem mais de 40 lutas. Aí eu já de novo fiquei com aquele medo de lutar, falei, caramba. Aí eu fui ver depois, aí que eu consegui ver os vídeos do cara e falei, caramba, o cara é bom mesmo, agora eu tô enrolado. Aí também, mas aí botei a cabeça no lugar, falei, pô, esse cara não vai ser mais duro do que o pessoal lá do treino e vai dar tudo certo. Aí também foi uma luta muito boa. Mas mesmo assim eu ainda via como um hobby, né? Prepara, vai! Vamos, vamos, tá quase. Vai, 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 vai. Bora, bora, amor. Quase, vai até o final, até o final. Aí, moleque. Boa. Como eu fazia outro curso, ficava muito distante, eu fazia direito, aí os professores às vezes não entendiam por que eu saía mais cedo, não entendiam por que eu faltava muita aula. E já os professores de educação física, como tem uma vivência maior no esporte, não só na luta, mas em geral, se torna uma coisa mais fácil. Então, como eu falei, a faculdade termina 11h20, mas eu saio 10h30, 10h40, porque o professor já libera, porque ele sabe que eu tô com luta marcada e se eu não treinar, aí eu que vou apanhar, né? Então, eu tenho que treinar forte aí, né? Uma rotina um pouco puxada, mas eu acho que vale a pena, que tem a ver com o mundo de luta, né? Que é uma faculdade de educação física, a gente aprende como, por exemplo, como é que funciona o corpo durante um exercício físico, qual é a melhor forma de aquecer, como é que a gente previne lesão, entendeu? A gente pode se valoriar de ter ajudado muito também o esporte aqui em Brasília, por termos colocado três atletas no UFC feitos em casa, né? O Paulo Thiago, o Rani, o Francisco Massaranduba. Aqui dentro, a gente tem uma frase que a gente usa muito, que é uma seleção natural, né? Os que ficam, geralmente, eles têm uma força interna muito grande, porque é difícil você levar soco na cara todo dia, você tem um treinamento muito forte diariamente, tem muitos que desistiram no caminho e os que ficaram, eles têm uma força psicológica muito grande. As bolsas são muito baixas no Brasil, muito, muito baixas. É ridículo você ver uma pessoa ganhando 300 reais para lutar 500 reais, não dá 150 dólares, é ridículo isso. Não paga um dente quebrado, às vezes, ou uma lesão. Não paga um treinador. Porque, de verdade, a gente não lucra com nenhum atleta nosso que luta, por exemplo, no Brasil. Primeira coisa, a gente é idealista, né? Eu e o Rodrigo, a gente está aqui por idealismo. A gente quer ver um campeão do UFC, a gente quer fazer os campeões. O que gera a nossa vida aqui não é o dinheiro. A gente não consegue que o dinheiro, assim, a gente vive, mas não é o dinheiro que sustenta. O que sustenta a nossa força motriz aqui é a amizade, é o companheirismo, é a vontade de ver esses meninos crescerem e serem campeões. Acontece. É, acontece. A gente não gostaria que acontecesse, né? Mas acontece, né? É, infelizmente. Mas, assim, é... Eventos sérios, já tem esse trabalho, essa seriedade na sua produção e tudo, eles têm trazido pessoas íntegras, imparciais com os atletas, e outros a gente vê que não. Mas, assim, faz parte da vida. A gente, até como técnico, vai aprendendo o que a gente deve ou não fazer. Às vezes tem um evento que a gente pode colocar o atleta, mas não contra uma pessoa de tal equipe, entendeu? Então, assim, a gente começa a ficar mais maleável, mais esperto nesse sentido, porque a gente não tem poder de mudar essas coisas, né? Então, a gente vai convivendo com isso até que um dia mude. Ó, o Renato, a gente conhece ele desde 11 anos de idade, e o Renato, desde pequeno, não foi dando problema pra gente. Ele já foi expulso da academia umas duas, três vezes, quando era pequeno, por causa de bagunça, e deu no que deu, né? Sobreviveu. Ele começou no jiu-jitsu antes de tudo, né? E, então, ele se fazia presente às vezes no treino de MMA, ficava olhando, fazia um pouquinho, só que eu vi que após o treino ele era um garoto muito explosivo, muito energético, ficava dando cambalhota no ar, fazia essas coisas. E pelo biotipo dele, aquela energia toda, eu cheguei junto dele e falei, pô, você não quer ser um campeão mundial? Ele me olhou e tal, falei, pô, vamos treinar Muay Thai, porque você já é bom jiu-jitsu, a nossa equipe é a melhor jiu-jitsu, se você tiver Muay Thai, você vai se tornar um campeão mundial. E aí fui conquistando ele, assim, pra treinar, e quando eu percebi, ele se mostrou uma revelação, uma potência na luta em pé. Hoje em dia, tem se revelado esse atleta fenomenal aí. Lá na academia, a gente tem todos os tipos de peso, né? No treino de sparring lá, como vocês puderam observar hoje, a gente procura deixar a faixa de peso mais ou menos igual, perto da luta, o que a gente não quer é machucar. E aí tem vários, pô, vários caras que me ajudam. Na verdade, eu acho que o que faz o atleta é a academia, entendeu? Sei lá, imagina você poder ir treinar boxe em Cuba, entendeu? Ir pra Holanda, treinar kickboxe, ir pra Tailândia, treinar Muay Thai, ir pros Estados Unidos, treinar wrestling. Eu acho que é o seguinte, todo lutador deve fazer esse tipo de campo de treinamento pra poder aperfeiçoar suas qualidades, porque todo mundo sabe que a gente treinando a mesma coisa durante anos, uma hora a gente estagna. Então, eu acho que a gente tem que procurar novos desafios, né? Sair da zona de conforto, mas sempre lembrando da equipe, né? Porque eu acho isso muito importante. Às vezes as pessoas vão alcançando postos maiores aí no esporte e vão esquecendo das pessoas que te ajudaram a chegar lá, né? E eu acho que a pessoa que não tem passado não tem futuro. O cara, sei lá, entrou no UFC e vai pros Estados Unidos morar lá. Eu acho que não é bem assim. Dá pra gente, morando em Brasília, disputar com qualquer outra pessoa do mundo, né? Fazendo o treinamento certo. E claro, também de vez em quando fazendo os campings pra poder aprender novas técnicas. O MMA hoje é um esporte por si só, né? A coisa evolui muito. Então, é muito importante a gente estar se atualizando, até assistindo as lutas, vivenciando ali nos eventos. A gente pode sempre pegar algo novo na parte da luta, na parte de treinamento, na parte de dieta, né? Na parte mental, de como lidar com atleta antes da luta e depois da luta. E por aí vai. A gente tem um diferencial que a gente busca um pouco mais o caminho da técnica, né? A gente se destaca mais pelas nossas habilidades nas artes marciais. Enquanto no exterior, nos Estados Unidos principalmente, eles se destacam pelo quesito físico. Eles têm mais acesso, mais material pra fazer um bom treinamento físico. e até um suporte de nutrição, suplementação alimentar, né? Entre outras coisas. Mas aqui no Brasil, acho que no aspecto da arte marcial, no jiu-jitsu, no muay-tai, a gente está mais evoluído. Bom, ajuda muito. Primeiramente que eles já vão ter acesso a treinadores renomados. Depois, eles vão estar lutando numa rede nacional, então eles já vão perder aquele receio de lutar diante das câmeras, né? Em cadeia nacional, por exemplo. E eles já vão ter um acesso um pouco mais fácil pro evento, né? Pro evento principal que é o UFC, né? Já vão ter vivenciado o ambiente ali dentro. Então, eles são bem favorecidos, os atletas ali do tudo. Renato voltou dessa segunda vez. Ele foi duas vezes competir e foi muito bem nas lutas, técnica perfeita. Agora, na entrevista, ele não passou. Aí, ele voltou pra casa e eu perguntei assim, poxa, o que você falou? O que você deixou de falar? A Lisa e a Vanessa perguntaram pra mim se eu tinha alguma novidade que já me conheciam. Falaram, olha, a gente já te conhece do ano passado. Você tem alguma novidade? Ele falou, não, eu estou treinando melhor e começou a falar de técnicas de esporte. Não, eu estou treinando melhor isso, eu estou melhor nisso e naquilo. Aí, falaram, não, a gente já sabe, pode ir embora. Aí, isso que me veio na cabeça, não, eles querem algum fator pra ser trabalhado na televisão, né? Porque na televisão, também, você está vendendo uma história, você não está vendendo só uma atleta, né? O atleta é um personagem. Aí, eu falei, Renato, por que você não abriu seu coração, você não se expôs? Mas por quê? Você está numa classe onde você consegue algum dinheiro, não tem tanta ralação, não é essa vida tão dura assim. Mas é uma vida que você se esforça muito, você abdica muitas coisas da sua vida, inclusive, por exemplo, o curso, uma faculdade, um trabalho convencional, pra você estar lutando, é só luta o seu trabalho. Então, por que você não abriu? Então, eu não gosto de usar esse ponto, por quê? Porque é o seguinte, imagina, porra, como é que eu vou reclamar do que eu tenho, entendeu? Então, é que nem me perguntam assim, ah, o que você acha que pode influenciar negativamente você ter uma condição? Sinceramente, eu acho que nada. Querendo ou não, eu começo um pouco privilegiado, mas aí eu acho que o resto eu compenso com talento, velho, porque eu sei que eu tenho talento, eu sei que eu tenho, porra, determinação. É difícil me ganhar, porque eu tenho uma motivação muito grande de vencer, saca? De superar, independente de qualquer coisa. Porque eu acho que o seguinte, na hora, lá da luta, não vai valer se você tem mais dinheiro, se você tem menos, se você passou, se você passou necessidade, se você não passou, sacou? Claro que às vezes o cara pensa assim, ah, mas o cara, o cara passou muita dificuldade, ele tá com a raiva, ele vai lá, vai te quebrar, mas a luta não é raiva, é pelo contrário, é o foco, velho. Quanto mais ele vem pra cima com raiva de mim, é melhor pra mim. Eu vou saber tirar essa adrenalina, tirar essa raiva mesmo e aplicar as técnicas, que eu acho que é o que faz a diferença na luta. Seu controle emocional mesmo, de respiração, de não se intimidar, eu acho que é mais ou menos por aí. E não ter pena, aí muita gente fala, ah, mas, e assim, e até hoje eu só lutei com caras assim, do Nordeste, principalmente, Nordeste e Norte, e aí o pessoal fala, pô, o cara é duro, o cara passa isso, aquilo, o cara tá muito bem no Brasil, eu falo, pô, mas nada disso importa, e não vai importar nunca, sacou? Porque quem tem pena do outro, fica no lugar dele, você tá entendendo? Eu penso assim, eu acho o seguinte, que pra ter uma luta, tem que ter duas pessoas, então a gente tem que respeitar, por isso que eu sou muito a favor da filosofia do judô, do jiu-jitsu, de respeitar o oponente, de fazer uma luta limpa, primeiro de tudo, e o resto, venço melhor. Aí, depois colocaram pra lutar no Rio de Janeiro, contra um cara também muito experiente já, mas eu já tinha duas lutas, já tava mais ambientado no cenário de lutas, assim e tal, e aí eu fiz uma luta excelente, consegui finalizar ele no segundo round, e a parte em pé foi muito elogiada, e tal, e quando terminou a luta, de algumas mídias especializadas, veio me entrevistar e tal, eu achei aquilo, pô, bacana, né, velho, a pessoa reconheceu o trabalho da gente e tal, e aí eu pensei, pô, aí eu tava já com três vitórias e minha derrota, e pensei, não, agora eu vou me dedicar mesmo e tal, aí cheguei a trancar o curso de direito, e fiquei me dedicando só pra, só pra luta, né, o treino pra mim, era o único foco, entendeu, era só treinar, era realizar uma atividade física, hoje em dia eu vejo que o treino tem, é só um meio pra mim conseguir, alguma coisa que eu tô buscando, que no caso é, é, não só a vitória, né, porque, claro que a gente quer a vitória, mas dar um espetáculo lá pra galera, e um dia quem sabe poder viver mesmo da luta, né, eu acho que é isso que todo lutador almeja, assim, né, é mais ou menos isso aí, né, que é isso aí, Legenda por Sônia Ruberti